Ministério da Saúde define ordem de imunização de trabalhadores da educação e libera a vacinação de não prioritários. Profissionais de creches e pré-escolas deverão ser os primeiros da fila, serão incluídos todos os que trabalham na educação. Não somente professores, cidades que não tiverem demanda suficiente de certos grupos prioritários poderão reservar parte das doses para público de 18 a 59 anos sem comorbidades. O Ministério da Saúde definiu, em nota técnica emitida nesta sexta-feira, 28, a ordem de prioridade para vacinação de trabalhadores da educação. A pasta também autorizou a vacinação de pessoas fora dos grupos prioritários, com idades entre 18 e 59 anos, após esta etapa. Veja mais abaixo como fica a ordem geral da vacinação. Conforme o documento, professores de creches e pré-escolas deverão ser os primeiros da fila, e os da educação superior, os últimos. Veja a ordem mais abaixo, segundo a assessoria do Ministério confirmou ao G1, serão incluídos todos os profissionais que trabalham na educação, não somente professores, como os da faxina, portaria e manutenção. Para as pessoas fora dos grupos prioritários com idade entre 18 e 59 anos, a vacinação deverá ocorrer em ordem decrescente de idade, ou seja, primeiro as mais velhas, depois as mais novas. A imunização dos grupos não prioritários deverá acontecer ao mesmo tempo em que ocorre a vacinação dos grupos prioritários que vêm depois dos professores. Os profissionais da educação são o 18º e o 19º grupos prioritários da imunização, conforme a edição mais recente do Plano Nacional de Operacionalização, PNO, da vacinação contra a Covid-19. Leia também. Na nota desta sexta, 28, o Ministério considera que, como estados e municípios vêm relatando pouca demanda em alguns grupos do Plano, ficou decidido, em uma reunião de quinta-feira, 27, que a vacinação dos trabalhadores de educação poderia ser antecipada. A justificativa para a antecipação da vacinação deste grupo diz respeito aos importantes impactos sociais ocasionados pela Covid-19 na educação infantil com a necessidade de volta às aulas presenciais. A nota afirma ainda que, as creches e escolas contribuem não apenas para a educação, mas também para a segurança alimentar das crianças, cumprindo ainda outras atribuições sociais importantes, acrescenta a nota. O documento considera, também, que o ambiente escolar traz, elevado risco de exposição a vírus respiratórios aos trabalhadores da educação. O texto é assinado pela coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, PNI, Franciele Fantinato, e Laurício Cruz, diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis. Há relatos pelo país de pessoas que estão usando atestados de comorbidades falsos para furar a fila de vacinação. O G1 flagrou criminosos vendendo os docimentos falsos no centro de São Paulo, como pode ser visto no vídeo abaixo. O documento diz que as doses serão enviadas da seguinte forma. Parte das doses será destinada aos grupos 14 e 17 do PNO, cuja vacinação já está ocorrendo. Conforme a determinação da nota, parte das doses será, agora, destinada aos trabalhadores de educação, que serão imunizados na ordem da lista mais acima, grupos 18 e 19 do PNO. Depois que os professores forem vacinados, as pessoas de 18 a 59 anos que não se encaixam em nenhum grupo prioritário poderão receber a vacina. A vacinação desse grupo será feita ao mesmo tempo em que a dos grupos prioritários que vêm depois dos professores, que são. A nota ressalta, ainda, que, a estratégia organizacional das ações de vacinação é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS. A vacinação em paralelo de grupos prioritários e não prioritários, por idade decrescente, já está ocorrendo em algumas cidades e estados do país. Também há casos de inclusão de grupos não previstos entre os prioritários no Plano Nacional de Imunização, PNI, como as grávidas e puérperas sem comorbidade, no Rio Grande do Norte e em Guarapuava, PR.